E aí 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 Eu gosto de você Comida boa Limpa a casa do meu filho Bem E é limpa Você é muito limpa Eu faço com rosa E você Uma pessoa Muito boa E é linda demais Mãe Cabelo muito bonito Mãe Mamãe Eita velha Eita velha Falsa duque Eita velha Eita velha Eita velha Eita velha duque Nada a ver Não precisa façanar Você não pode chamar de façanar Porque a senhora é Eita Eu sou gente boa Ó de costas É Eu sou gente boa O que que eu pego pra ela Eu gosto dela Tudo quando eu venho pra cá Eu trago as coisas pra ela Eu trago Eu trago o que ela não acha que eu compro temperinho Traz pro filho da senhora Não é pra ela E a pra ela Fazer comida pra ele Aqui não tem Eita O tempero de lá é gostoso E eu amo ela também Quando eu venho pra cá Na base da falsidade Todo mundo Eu sempre falo que não presta Faz nem você Bebeza Prima não Ela gosta assim Ela gosta assim Presente pra você Oi É o seu presente Pra você alimentar o chão O outro lado Eita filha Eita filha Mamãe Mamãe Eita filha Você vai aguentar Porque o seu joelho do chão